Os partidos de governo reforçam a liderança. Quase um mês depois das legislativas, os partidos mais à esquerda desceriam se as eleições fossem hoje. São conclusões de um estudo da Euro-Sondagem. Se as eleições legislativas fossem hoje, os partidos de governo reforçavam a liderança, segundo a projeção da Euro-Sondagem e todos os partidos de esquerda desciam perdendo popularidade. O PSD ganharia com 40,8%, mais 2,2% do que a 5 de junho, dia das eleições. O PSDs 3,1%, contabilizando agora 25% das intenções de voto. O CDS sobe 1,9%, somando 13,6%. A CDU perde duas décimas, situando-se nos 7,7%. Já o Bloco de Esquerda, 10,4%. Estas projeções foram baseadas nestes resultados globais, em que 22,9% dos inquiridos não soube ou não quis responder. A consolidação dos partidos de direita reflete-se também na popularidade dos seus líderes. 35,9% dos inquiridos considera que a atuação de Pedro Passos Coelho, enquanto líder do PFD, tem sido positiva e 22% acha a sua atuação negativa. Paulo Portas também está em alta, com 33% de opiniões positivas e 36% de inquiridos a defender que não tem sido nem boa nem má a sua atuação. As opiniões foram recolhidas antes da apresentação do programa de governo. Já Jerónimo de Sousa e Francisco Loussin estão a atravessar momentos de baixa popularidade. O secretário-geral da CDU soma 24,8% de opiniões negativas e Francisco Loussin, 28,8%, enquanto o presidente da República está no topo da popularidade, com 59,4% de opiniões positivas. O resultado do estudo de opinião ponderado foi efetuado pela euro-sondagem para o Expresso, SIC e Rádio Renascença nos dias 26, 27 e 28 de junho, num total de 1.010 entrevistas telefónicas validadas, que correspondem a uma taxa de resposta de 77,9%. O euro de amostra é de 3,08% para um grau de probabilidade de 95%.